Antes do vídeo começar, quero avisar vocês que nesse vídeo aqui teremos sorteio de ice. Como você sabe, vem Glória e apoia o canal. E hoje teremos 250 ice para ser sorteado para vocês. Para participar, você precisa estar inscrito no canal, curtir o vídeo, deixar o seu joinha e comentar aqui embaixo algo sobre o vídeo e logo em seguida o seu nick. É muito importante que você comente seu nick para que eu possa sortear e escolher o ganhador. Boa sorte a todo mundo. Quem não ganhar, não fique triste. Teremos vídeos com sorteios toda semana a partir de agora. Então vamos ao vídeo. Hey, meu nome é Jeff Olenay. Seja bem-vindo ao Bem Glória. Inscrito Bem Glorioso, dá like antes do vídeo carregar. Então desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Pessoal, hoje trago para vocês a primeira gameplay aqui do canal com o novo herói, o Flick. Então vamos lá jogar com ele. Eu não tenho certeza se essa seria a melhor pronúncia para o nome dele, mas vamos com isso mesmo. É Flick. Então pessoal, hoje eu vou jogar aqui como vocês podem ver, como o suporte é a posição padrão desse herói. Não vou fazer CP nem WP para não dar um mau exemplo aí, senão vai ter um monte de gente fazendo CP e WP. Porém parece que esse herói aqui deve ser muito forte CP, hein? WP e CP eu ainda não testei. Essa aqui é a minha primeira partida com esse herói, ainda não joguei com ele. Vamos ver se eu consigo aqui jogar bem. Ele tem habilidades que são muito boas, porém tem que ser usadas com sabedoria. Essa primeira habilidade dele aí pode causar dano e ela enraiza no final ali quando ela vai explodir, que são com as fadas, ela enraiza coisa assim e prende o adversário. Eu não sei explicar o certo agora porque tá meio complicado jogar e falar como é o Hero Spotlight dele, como são as habilidades desse herói. Mas eu vou tentar aplicar esse stun aí da primeira habilidade, esse enraizar dele. Vamos ver se eu consigo aplicar com qualidade. Joguei lá na frente para ver se o Ringo passa por ali. Vamos ver, eu tô tentando causar dano. Cara, eu acabei pegando o kill aqui, mas não foi a minha intenção. Botei até um rostinho aqui, mas fui perdoado pelo Glaive aí. Isso aí, meu garoto. Não foi minha intenção. A segunda habilidade dele aplica dano em área, eu acabei aplicando dano em área ali. Por isso o kill ficou por minha conta. Vamos lá, tá? Continuidade aqui, a sequência de farm. Eu quero que vocês comentem aí o que vocês querem ver no próximo vídeo, qual skin. Cara, tem muita novidade no Venglore. Vamos fazer melhor, vamos fazer uma enquete aqui no canal. Faz tempo que eu não faço uma enquete. Então nesse momento está aparecendo no card uma votação onde você vai escolher o próximo vídeo aqui do canal com qual skin. Tem a do Glaive, tem a do Ringo e, claro, tem a do Taka, né, meu garoto? Aquela ali, eu tô louco pra jogar. Não testei ainda, não olhei aquela skin em jogo. Hoje não vai ter como. Tô super cansado. Eu tô me recuperando aí de uma gripe. Como vocês podem ver, hoje eu não estou no meu melhor dia aí, nem pra jogar, nem pra narrar. Como vocês podem ver, torcendo, tá um pouco complicado. Mas eu vou tentar aqui. Vamos esforçar pra fazer esse jogo aqui bacana. É, peraí, eu acho que dá pra... Ah, cara, isso é muito bom. Com esse bônus heróico dele eu consigo atravessar o mapa e posicionar mina sem um adversário ter noção disso. Eu posicionei uma mina ali que vai dar uma boa visão dos adversários agora. O Glaive viu, até deu joinha ali e botou o rostinho. Cara, eu quero falar com mais firmeza, mas tá complicado, dá vontade de torcer. Pense uma doença chata, é gripe, cara. É chata demais. Eu não iria gravar hoje. E sempre que é o primeiro dia da atualização, dá uns pingzinhos altos aí, é normal. Sempre depois de cada atualização eu vejo o pessoal reclamando. Ah, o lag tá muito alto. Mas pessoal, tenham paciência. É sempre no primeiro dia que fica assim com esses lags, depois fica de boa. Eu não iria gravar por conta do lag e também por conta que eu ainda tô um pouco doente. Então tá sendo complicado aqui falar. Pera aí, eu acho que vai dar pra aplicar um Stanley, hein. Esperar ele... Ah, ele tem visão, tem uma mina ali, ó. Finalizei perigo ali só pra o Ringo ficar ciente disso. É, não vai dar pra dar um gank agora, hein. Recua, filho, recua. Ih, veio o macaco, sai, Uzo. Boa, Glaive, boa, muito boa. Isso, bom garoto. Pera aí, travou tudo. Ah, travou, você viu? Olha o que eu falei do lag. Ah, eu fiquei longe da TF, não vai dar tempo de chegar lá e ajudar. O máximo que deu foi pra jogar. Ih, deu ruim demais. Minha equipe toda morreu. Ah, mas vocês são provas aí, hein. Deu lag ali e o meu jogo paralisou. É, complicado. Mas vamos lá, isso aí não vai prejudicar nosso jogo não, filho. Jeff vai carregar, hein, filho. Bom, espero que eu não roube mais kills. Já peguei um ali. É, nesse início aqui eu irei fazer um fonte, hein. Talvez eu faça um item cristal, mas apenas no final. Bom, vamos lá. O Ringo tá chegando ali, eu vou tentar ajudar ele agora. Vamos lá, vamos dar um gank aqui. Vou jogar a habilidade na frente pra tentar enraizá-lo. Cara, foi perfeito. Agora eu vou deixar pro Ringo. Finaliza, filho. Finaliza. Oh, quase. Eu ia ter que finalizar ali, porque o Ringo quase que perdeu aquele kill. Eu deixei de bandeja pra ele. Parei de bater até pra não roubar. Mas isso aí, conseguimos pegar o kill. E eu consegui acertar aquela primeira habilidade com muita eficiência. Acertei perfeitamente ela. Consegui enraizar. Aplicar o stun. Pra quem achou que esse herói não tem stun, tá aí. Ele consegue sim paralisar os adversários. Mas é bem difícil. É uma área pequena. Você joga e leva um tempo pra ele explodir. Então você tem que calcular exatamente que hora é que ele vai... Que o inimigo vai passar por ali pra poder explodir. E o adversário também tem visão dessa habilidade. Ó, o Ringo dá pra pegar ali, hein, Ringo. Isso aí, meu garoto. Pegou. Já tão subindo aí já já, hein. Vamos lá. Vamos junto, Gleiber. Bora lá, filhão. Deixa eu ver se tem mina aqui. Opa, tem uma. Já posicionei uma mina ali rapidão. Cara, o efeito dele é bacana demais. Eu queria que a skin 3 do Taka, quando ele ficasse invisível, em vez de ficar com aquele Taki, eu acho que é assim o nome daquele vaso, ele ficasse com uma névoa negra. Semelhante a essa daqui, porém mais densa. Eu acho que isso ficaria bacana demais. Uma névoa bem sombria, peraí, sinal de perigo. Cara, agora vai dar ruim. Vamos pra cima do Ringo. Sem mais. Pra cima do Ringo. Pulei, eita porra. É 2 contra 3. Mas o Ringo cai. Acabei pegando o Ringo ali sem querer. Mas tá na briga. Pensa aqui. Não tive o que fazer. Acabei sendo eliminado e o Glaive também foi abatido. Sai daí, igual o perigo, filho. Olha, eu sinalizei pra ele sair dali, que tem perigo, e voltar. Ele não fez isso. Espero que ele não seja eliminado. Bom, já finalizei aqui um ponta, hein. Acho que já vai ajudar bastante. O outro tá fazendo cristal. Vamos lá. Cara, eu não vou pra Jungle. Vou sinalizar pro Glaive ir direto pra Jungle. E eu vou direto pra Lane e tentar ajudar aquele Ringo ali, hein. Eu tô sentindo que o meu Ringo tem um pouco de dificuldade aí. Ele não joga tão bem como o outro. Então é bom eu ficar próximo aqui. Opa, tem mina. E agora ele tem minha visão. Eu quero destruir a outra mina que tem ali. Isso. Eita porra. Sai, 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 Ringo. Que cara chato, rapaz. Tá focando suporte, é? Pô, vem agora, tio. Vem. Vou finalizar você. Não, Ringo. Cuidado, velho. Meu Deus. A cara aqui troca feia essa, hein. Sinceramente, jovem. Não é assim que se troca não, filho. O Glaive ficou puto, botou a interrogação lá na base. Bom, o Ringo fechou ali uma Soron. E eu tô dando continuidade aqui à build. Peraí que eu vou ajudar o Glaive ali. Já já falo mais sobre a build. Pessoal, não sei se vocês viram, mas ontem. Peraí que vai dar ruim aqui. Vamos ver se eu consigo aplicar o estão. O Ringo já viu ali correr pro outro lado. Mas vai dar sim pra pegar esse Ringo, hein. Cara, ele corre demais. É, minha ideia ali de usar o Ultimate não deu muito certo. Primeira tentativa, deixar a equipe invisível. Não foi das melhores. Mas vai dar pra pegar esse Oso. Tentei enraizar, mas não deu. Ih, o Ultimate foi no suporte. Aí fica fácil, moleque. Vai lá, Glaive. Agora corre, Jeff, que tá morrendo. Bom, vamos puxar essa Gold. Já tamo aqui, vamos aproveitar. O jogo parece que tá favorável pra nossa equipe. Tamo conseguindo aí manter uma vantagem, uma pressão. Essa Gold aqui, vamos direto pra torre. Já sinalizei pra subir lá. Eu acho que dá pra levar essa torre nesse momento. Levamos o Ringultor na torre que já estava destruída, mas beleza. Pega aí, filho. Isso. Muito bem. Conseguimos aqui roubar alguns Minions. Isso já vai dar uma pequena ajuda aí. Já peguei meu Reflex também. Cara, eu vou fazer um Storm. Vamos ver como ele se sai aí com o Storm. Talvez dê um dano bacana aí. Vai ajudar também a focar o objetivo. Vamos lá. Vou ajudar aqui o Glaive a pegar esse ciclo de Farma. Apesar que ele já está forte. Mas vamos lá. Daqui a pouco eu subo pra Leire. E tentar ajudar o Ringultor lá. Porque ele se suicide de novo. Bom, o jogo até agora tá bacana. Ah, continuando. Pessoal, ontem eu fiz um vídeo avisando sobre um novo quadro que teremos aqui no canal. Que vocês poderão gravar suas partidas com o novo sistema de replay. E enviar para que possa aparecer aqui no canal. Terá um vídeo semanal mostrando as melhores jogadas de inscritos. E a treta começou uma liga ali. Vamos focar o Ringo, filho. Foca o Ringo que é GG. Ih, Ringo foi derretido. Agora o Ozo. Pega esse macaco. Chama o Ibama pra prender. Chama o Ibama pra prender. Pula no pescoço dele, Jeff. Pula, Jeff. Ai, meu Deus. Cadê ele? Isso, matamos. Agora falta só a Keterina. Ela não vai fugir porque vai ser um Ace, moleque. Vai ser Ace. Isso, dupla eliminação por conta do Ringo. Bora, filho. Aqui é direto na Gold. Não corre, não. Com um Ace. Isso, moleque. Pra quem não viu o vídeo que eu acabei de falar agora há pouco. Ele está aparecendo no card nesse exato momento. Pessoal, o que vocês acham do final desse vídeo aqui? Eu mostrar o sistema de replay já nessa partida aqui, hein? É bacana, né? É melhor do que fazer um vídeo separado. Vamos aproveitar aí. E no finalzinho, irei mostrar alguma das cenas com o sistema novo de replay. Vamos ver como é. Eu ainda não vi. Vamos dar uma observada aí juntos e conhecer. Mas não pule pro final ainda. Vamos assistir o vídeo até o final. E ver aí tudo que vai rolar daqui até lá. E depois a gente confere aí o sistema de replay. Bom, nesse caso aqui o Ringo está pegando os farms. Porque o Gleive tinha morrido. Ele já pegou os outros ali. Então não tem problema. Nossa equipe está com uma boa vantagem até o momento. Dez minutos de jogo. Eu acabei matando três vezes. Dei seis assistências. Então vamos lá. Está tudo bem até agora. Vamos ficar aqui, pessoal. Calma, Gleive. Agora ele já tem visão. Se eles estiverem no outro mato ali, eles já te viram, moleque. Cadê? Cadê? Ninguém vai vir? Ah, a Keterine jogou um flare. Então eles estão no outro mato. Pula direto aqui, pessoal. Olha, falei. Pula isso. Vai no Ringo. No Ringo. Derrete esse safado. Derretido. Agora o Oso. O Oso está com o sustento danado, cara. Ele está recuperando a vida muito fácil ali. E conseguimos pegá-lo também. Agora falta apenas a Keterine. Isso aí. É esse. Vamos focar a torre. E conseguir aí mais vantagem nesse jogo. Quase que dá para levar mais uma torre, hein? Vamos direto nela. Vamos direto nessa torre aí e tentar levá-la. Isso aí. Muito bem. Conseguimos eliminar mais uma torre. Agora cai fora que o Ringo está vindo ali. Ou é melhor a gente montar uma armadilha aí, hein? Vamos ficar aqui no mato. Vamos ver o que é que dá para fazer. Aqui, pessoal. Junto. E deixa. Fica aí. Fica aí. Deixa o Oso vir. Eita porra, Oso. Deu ruim demais. Boa. É, o Kiel ficou para mim, mas não tem problema. Vamos em cima do Ringo agora. Usei a Ultimate ali para deixar o nosso Ringo invisível. Ele conseguiu, mas parece que ele vai ser eliminado. Que pena. Ele foi eliminado, mas o Glaive acabou abatendo aqui o Ringo adversário. E agora só falta essa Keterine que ela não vai fugir, hein? Eu estou aplicando um bom dano aí. Estou conseguindo ajudar o Glaive. E essa primeira habilidade aqui. Nossa, foi por pouco. Mas estou conseguindo aplicar aqui um Slow. E é isso aí. Conseguimos finalizar a Keterine. O que é isso? Estou travado aqui. É uma cumba. Eita porra. Fiquei enganchado ali, mas já saí. Pessoal, quando vocês comentarem aí seus nicks para participarem dos sorteios aqui do canal. Observe-se que estão colocando o nick corretamente. Espera aí que começou uma treta aqui. Ih, Ringo. Você vai ser derretido, moleque. Cara, Ringo... Ah, acabei ficando com o Kill. Sacanagem, Jeff. Pronto. Falta só a Keterine. Passou um Ace. Muito bem. Ace, vamos direto para a torre. Eu vejo aí inscritos comentando o nick errado. Teve escrito aí que teve número. Tem número no nick. Comentou apenas as letras. Não comentou da forma correta. Depois não fiquem me culpando se o Ace não cair na sua conta, hein. Então comenta da forma correta. Aproveitando... É, pera aí que deu ruim. Já, já eu continuo. Cara, o Ringo está muito próximo da base. Ele se recupera fácil aí. Ele está com sustain, querendo ou não. Se afasta, minha gente. Meu Deus do céu. Vai dar muito ruim isso. Deu muito ruim. Corre, Jeff. Ai, não vai dar para fazer nada. Ih, é Ace. Olha o Ultimate. Fiquei visível. Ai, meu Deus. Vamos lá. Os adversários estão puxando ali a Gold. Estão sinalizando. O pessoal está farmando. Mas vamos direto para a Gold, pessoal. Os caras... Já era. É tarde demais. Pegaram a Gold. Sim, pessoal. Continuando. Eu quero avisar que para os ganhadores aí dos Ace. Não cai no mesmo dia na conta. Então não fiquem ansiosos aí para ficar pedindo. Já é feio. Ainda não caiu na conta. Não caiu. Opa, Keterine está aqui. Foca, foca ela. Só tem ela aqui mesmo. Então vamos levar ela. Ih, Jeff está roubando o kill para caralho. Não é minha intenção não, velho. Não é minha intenção. É o instinto matador. Jeff nasceu para matar. Não, é que o herói é muito OP, velho. Estou fazendo aqui só defesa. Estou com um dano tremendo. Estou acabando finalizando o adversário sempre. Bora, pessoal. O que o Ringo está fazendo lá embaixo? Pelo amor de Deus, Ringo. É hora de avançar, moleque. Bora dar GG. Bora, bora, Gley. Eu e você, tu e eu. Vamos. Vamos focar o Ringo. Dupla eliminação. Dupla eliminação do suporte. O suporte está com um frag de 9 barra 2. Que é isso? Eu sou o artilheiro do time. Agora foco o cristal. Sai que é ter inimigo. É só dando o oleão. Bate e desvia. Ih, já foi a GG. O suporte está dando o GG. Está focando o cristal. Está focando o cristal. Vem. Isso aí. Dei a volta ali pelo cristal. Conseguimos levar. E venci. Acabei dando 13 assistências nessa partida. Apesar de eu ter sido o jogador que mais matou no meu time. Matei 9 vezes. Morri apenas 2. Eu fui o que mais matou. Fui o que menos morreu. E o que deu mais assistência. Até que deu para ajudar a equipe. E conseguimos a vitória. Essa foi a build utilizada nesse jogo. E que tal agora dar uma olhadinha aqui no replay. Para ver aqui como é que está funcionando esse sistema de replay. Nuvem Glória. Vamos dar uma conferida nele. Vamos observar uma das jogadas aqui com esse sistema de replay. Observem essa jogada aqui. Vamos ver com detalhes. Vamos dar. Deixei aqui no slow motion. Devagarzinho. Vamos ver. Eu joguei minha primeira habilidade lá na frente. E tentei enterter o adversário para segurá-lo a tempo. Até a habilidade ficar explodir e enraizar. Consegui levar ele até lá. No momento exato que enraizou. E eu acabei paralisando o Ringo ali. E conseguimos eliminar. Quando ele ficou com pouca vida eu me afastei. E deixei o Ringo aliado finalizar. Ele demorou. Errou o kite. Mas acabou dando o último hit ali no finalzinho. E levou o Ringo. Achei que ele não ia eliminar. Por isso que eu me aproximei ali. Para tentar pegá-lo. Esse formato aqui de replay é bem útil. Nessas situações aí. Para poder usar esses replays aí. Olhar nos ângulos. Deixar lento. Para observar os detalhes com mais calma. E eu gostei muito desse sistema de replay. Comentem aí abaixo o que vocês acharam. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou por favor não se esqueça. Deixar o seu like. E comentar aqui abaixo o que você achou desse vídeo. Até a próxima. Nos vemos em Halcyon Fold. Tchau.